Aqui agora mostrando 70%, a ótica tá vindo muito bem, né, nessas estatísticas, e agora o jogo começando aí já, já temos Pistol Round, Turnai já puxa uma dual ali, com certeza vai pra cima da casa ali, que é bem padrão, né. Vamos lá então, vamos lá, porque já temos Pistol Round na tela, segundo MD3 deste dia, vale e vaga pra Gameplay Arena no Rio de Janeiro, lá no Rock in Rio, vamos que vamos, acompanhando essas duas equipes, já tem o lado CT por parte da B4 e a galera da Odd, que vem do lado TR, vamos lá, porque tem agora batida em direção a rampa, o W1, já visto o primeiro jogador, deixa o Knight com 71 de vida, primeira eliminação nas mãos do Matheus, e se o Aleta no chão, insiste ele na posição, o W1 consegue buscar o primeiro, mas é cobrado pelo Knight, tem o domínio agora do Bomb da B, mais um jogador a menos, aí a equipe do lado TR, o Turnai se posiciona bem, acaba não conectando, Knight de novo, ele aparece muito bem, pra deixar no 3 contra 3, e agora a pressão é toda pra cima do Matheus, ele recua, valoriza e deixa esse Bomb nas mãos da Odd. É, olha, belo Pistol aí por parte da Odd, consegue finalizar ali o Turnai, que poderia causar um problema maior, né, e agora vem essa trocação 3x3, Round ainda tudo em aberto, viu. Bem aberto, ainda tem que ter o domínio completo daquela parte, mas olha só, ali pelo Breaking Bad, trabalhando muito bem, Realzinho busca o primeiro, Knight de novo, mais duas, mais duas eliminações pra ele, tem que buscar o Ace Ciclante, tem que buscar agora a vitória pra sua equipe, mas tá difícil porque tem pouca vida, deixa muito meado, conecta o HS, pode ser o Ace, será a Knight, será que ele consegue garantir? Realzinho fica streifando, buscando ali, desviar das balas do adversário, vem pra abertura, Knight, garante um Ace, garante a vitória do Pistol, arrepia, Knight, arrepia pro time da Odd, que começando aí, abrindo com chave de ouro, esse Pistol pra equipe, esse mapa da Nucky, inacreditável, Edizão. Absurdo o que fez o Knight aqui agora, a gente vê no replay, belas balas de Glock, e agora ele tava com 23 de vida, o Realzinho com 100, né, e mesmo assim ele consegue vencer essa trocação, tava muito confiante, Pistol pra equipe da Odd, que já começa esse mapa aqui, frenético, né, Marcano, porque foi um Pistol bem movimentado ali, as duas equipes jogando muito bem, mas quem saiu melhor foi a Odd, que 1x0 no placar. Quentíssimo logo no primeiro round, Knight, começando com tudo, detalhe que ele tomou aquele primeiro tiro ali na rampa, ele já ficou com 73 de vida, logo na primeira abertura do time, mas mesmo assim, tinha vida suficiente pra levar o Ace Clutch, e garantiu então o primeiro ponto, agora vem pressão pra direção da rampa, isso e olha, passa o carro pra cima do W1, consegue a primeira kill, 4 jogadores do lado da defesa, do lado da B4, metade da vida do Realzinho, são 5 jogadores muito bem armados, agora vem pro avanço, encurtando a distância, o Matheus acerta uma pedrada lá do outro lado, mas o Vlasin desconta contra o Turnai, o Bombi da B tá dominado, o Bombi da B está já com a C4 plantada e RT, que eu não sei se vale a pena, acho que é melhor guardar. É, vai guardar aí a equipe da B4, mas ali o Ace Clutch, ele parecia que sabia já onde o W1 tava, né, entrou mirado ali, e não deu nenhuma chance pro jogador segurar a rampa, e aí foi caindo a casa, apesar ali ainda do Matheus ter acertado essa pedrada no fora não é o suficiente, o Bombi B já tava todo dominado, e a Odic vem pra fazer esse segundo ponto, olha, jogando em bloco, tô gostando e explorando bastante esse Bombi 7 da B, né, primeiro no pistol ali já veio com todo mundo, agora mesma coisa, deixando somente um jogador fora, que era o Remix, e acaba sendo punido, então a Odic aqui faz um bom round, porque só perde o armamento, e a B4 pro outro lado, salva ali algum, algumas coisinhas ali, o Real ainda tá de Mag 7, pode aprontar nesse round, viu, Marcado? Impressionante ali, esse começo da Odic ali, ó, o Rissioli deu aquela olhadinha, viu que não tinha ninguém, olha essa pedrada do Matheus, acertou ali, muito bem o jogador que tava lá, lá na montanha, né, lá de cima, coletou e garantiu, e agora com esses armamentos guardados aí, a B4 ainda tem uma chance de colocar problemas, né, pro time da Odic, mas é indiscutível que tá bem melhor aí o time da, do lado do TR. United, ele tem esse sorrisinho aí, sorrisinho de quem fez o Ace no primeiro round, né? Muito bom. A foto dele tá incrível, a foto dos jogadores ali da, é muito engraçado, né, é o time sertanejo contra o time do Hard Rock, né, tá ali. E olha o Real, o peruca do Real, tá demais. Não, tá demais, ele copia o olho. Ainda mais porque ele é careca, né, e aí você vê ele de peruca, é sensacional. Aí você vê, você fala, mano, tem alguma coisa bem discrepante ali no Realzinho, né, justamente. Vamos lá, porque tem passagem pelo Secret, a galera já vai em direção ali do metrô, pra buscar quem tá jogando do Bombe da B. Nossa, ele conseguiu ainda. Ele acertou ainda, ele derrubou o primeiro jogador, o Rissioli consegue a trade e também a eliminação do Realzinho. Dois jogadores no chão, só que perdeu um pelo meio do caminho ali, a Odic. Knight, lá pelo Breaking Bad, enquanto isso, o Rissioli marcando a passagem, o Vlazinho, ou melhor, o W1, tá ali do lado dele. Vem pra abertura, tem a cobertura do remix, vem pra abertura, né, com a cobertura do remix, do Knight, ele é quem acaba finalizando o jogador da B4, e agora já tem de novo o plant realizado, C4 plantada, vamos que vamos. Avanço agora, nossa, deu ação mortal ali, o remix, amigo. Recebeu essa pedrada do turno, mas foi cobrado pelo Knight, que já tem 7 eliminações, 7 barra 0, nesse começo absurdo do entry fraggers da equipe do Knight. E ele quer mais, vai pra cima. Pro outro lado, o remix não tá com muita sorte, não, né. Tomou uma pedrada ali, tá 0,3, e tá até dando bike ali, tá dando pirueta quando morre. Tá aí, exatamente. Deu até uma bicicleta ali naquela pedrada. E o Knight, ele de novo aparecendo pra finalizar, 8 eliminações do Knight. 8 barra 0, tá muito bem nesse comecinho. Aí aquele replay, o momento onde o suplex, eu não achei que tinha acertado, depois que você falou que eu fui reparar que ele trouxe aquela kill de eagle. É, então, improvável, né. Foi muito rápido, né. Foi muito rápido, exatamente. O suplex ali consegue achar ainda uma kill que tava muito improvável, porque eram 3 jogadores na sua mira, e ele conseguiu deitar, mas não foi o suficiente, né. Tava bem difícil pra B4. Agora sim, as duas equipes armadas, a WP na mão do remix, a WP na mão do suplex, confronto interessantíssimo, viu, Marcada. Vamos lá, primeiro armado do time da B4, já tem uma batida lá do lado de fora aqui do mapa. O Matheus spamou na smoke, mas não encontrou ninguém, tem a WP nas mãos do suplex. Todo mundo muito bem armado. E remixera também, como disse o Yudi. Matheus dá aquela tabeladinha, o vlasinho aparece muito bem. O suplex desconta, né, contra o Riccioli. 4 contra 4, e olha o Knight. E o timing ali do terra foi muito ruim pro Matheus, né, puxou a bomba, a smoke tava feidando, e aí acabou morrendo. E o Knight vai seguir, mas o Turnais tá bem ligado, tá esperto com a possibilidade ali da região do fora, e agora ele vai checar de novo, né, se não tem mais ninguém naquela posição. E o vlasinho tá ali, vamos ver se o timing do vlasinho é melhor do que o do Knight. E parece que sim, nossa, o timing dele é perfeito, conseguiu a eliminação do W1. E ele sabe, ele falou, é outro, o que me eliminou foi o Turnais. Tem outro cara dentro do bombe. 4 cobra, 3 contra 3. Round bem parelho, o suplex vai buscando ganhar terreno. Nossa, acaba não conectando esse disparo, o segundo também não encaixa. E aí o Ryze fica tranquilo, tranquilo pra ele finalizar. Consegue agora a rotação, o Remix vem chegando, acerta o disparo, mas não é o suficiente. Conectou o varado, caiu o AC4, mas ainda tem 25 segundos no relógio. Realzinho, abertura em conjunto perfeita do vlasinho com o Remix. Remix não, né, na verdade o vlasinho e o Ryze abriram ali muito bem, agora somente o Turnais, ele contra dois. Tem informação, mas não consegue recuperar essa C4 de maneira fácil, né vlasinho? Agora sim, pega, tem 10 segundos no relógio. Se o Turnais tirar o plant é jogo, hein? Se ele tirar o plant é jogo. Clica, vem pra cima, vai insistindo, vai pra avanço, derruba o primeiro jogador. É só se esconder, é só valorizar. Turnais garante o round no tempo e traz o primeiro ponto pro time da B4, 3 a 1. Que detalhe agora, hein, Marcato? Fez total diferença aquele kill do Real pra cima do Remix. Ele tava sozinho na região do Secret, aí o Remix ainda cede o disparo varado, mas o Real faz a eliminação e aí o Turnais joga muito bem, né? Na inteligência, entende que não tinha muito tempo pra trabalhar a equipe da Odic e vence o round no detalhe, porém, morre todo mundo, Marcato. E complica a grana, né? Mesmo ganhando o round, a gente vai ver que a equipe da B4 não tem dinheiro. Exatamente, e eu achei que os meninos jogariam juntos ali, os da Odic, no finalzinho, né? Colocar a C4 enquanto um clica pelo tempo, como o tempo tava muito curto, eu achei que eles jogariam juntos justamente pra, se caso houvesse um avanço, ser treinado. Mas acabou acreditando na volta do Turnais, ele não foi pro Bomb e levou de maneira muito inteligente esse primeiro ponto pro time. E agora o primeiro pause, né, já solicitado. Pause esse da Odic? Não, B4. B4, B4 que pausou. Pra tentar organizar alguma coisa, como eu falei, né, a economia da B4 ficou muito fragilizada. Sim. Porque perdeu muitos jogadores, na real todos os jogadores no round passado, né? E aí, ó, três famas e duas em penalti. Nossa, o Turnais tava de fama, você tá fazendo? Não, tava todo mundo, ele ganhou, mas morreu, né? Ah, verdade, ele morreu no final, verdade. Eu achei que ele tinha ficado vivo. E tá aí, round bem... É aquele round que, mesmo vencendo, é um round que tem um gosto de derrota, né? É complicado. E a decisão aqui, beleza, forçar, é muito difícil você ganhar o round, fazer um reconômico, mas, não sei não, se não era a melhor escolha, viu? Vamos lá, o W1 agora vem... ...botando o primeiro jogador, mas o suplex acabou caindo. Jogo de maneira mais agressiva e o Ryze se ligou no avanço, costas. É, vem atrás do vídeo pulando. O Relsinho traz o primeiro, cobrado pelo Riccioli. E agora a galera fica impressionando, o Matheus tenta conectar mais uma, mas é derrubado pelo Riccioli. Quatro jogadores do lado da Audi que contra dois. Situação bem vantajosa e o Knight vai pegar esse daí com toda a tranquilidade do mundo. Ainda assim o turné levou, levou o Vlasin, só que foi treinado na sequência e fica nesse 3x1, C4 plantada, só o W1 contra 3. Não sei se vale, será que ele vai pra cima? Tem que ir, né? É, aqui ele tem que guardar, ali tem uma K, a Kzinha ali, ó. Vai pegar essa K e salva essa K aí, porque tá difícil. Mesmo o B4 veio pra um round aí totalmente quebrada de grana e acaba que a Audi que aproveita isso, entende isso e acaba que o suplex morre tentando agressivar na B, W1 é obrigado a descer e aí força, né? Força esse avanço ali da região da A e a Audi que tava muito atenta a isso, garante o ponto, já joga B4 de novo no econômico, então, pelo TR... O que é isso? O W1 não tentou guardar? A Kzinha aqui do lado dele. Ele foi no pré-fire, o Remix mandou o sprayzão, ele entrou, ele cabeceou. Ele cabeceou essa bala ali do Remix e de fato, né? Acho que era mais interessante guardar essa K, mas tentou cobrar alguém na saída, porque eu entendo a posição do W1, porque o time da Audi que também não tem grana, tá bem quebrado. Então ele falou, galera, eu acho que vale a pena tentar tirar uma, duas armas pra não deixar a economia deles crescer. Pode ser também essa K, só que acabou não conseguindo garantir a kill, né, Yudizão? Exato, com certeza, Marcato, acho que essa foi a visão e talvez ali também ele morreria, né, pela C4, ele tava bem próximo ali do bomb site, então o W1 tentou tirar um armamento e pegar, com certeza pegar ali o armamento que ele ia tirar, mas não conseguiu. E a B4, como eu falei, é obrigada a fazer econômico total, todo mundo visa. Tem um prédio ali construído do lado de fora, ali ó, tem um prédio, você vê a galera pelo raio-x, todo mundo alinhado, só que a entrada em direção bombida, acertaram, né? Não foram pelo fora, acertou aí o time da Audi que consegue o plant de maneira bem tranquila e como o Yudizão falou, round econômico, bem mais difícil. Opa, primeira pedrada encaixou ali do Turnai. E aí, essa M4 cobiçadíssima agora pelos jogadores da B4, né? E quem procura acha, né? O Knight, ele foi procurar e ó, tomou. Galera, tô no meu dia, deixa eu. Solta minha coleira, solta que eu vou pra cima, mas dessa vez... Ele nem tem coleira, viu, Marcato? É verdade. O Knight não tem coleira, não. Tá muito bem nesse começo de jogo. E pegou, hein? Pegou a M4. Conseguiu, conseguiu recuperar a M4 e vai ficando por isso mesmo, né? A galera da Audi que não foi atrás, todo mundo ali sabe que não tem grana pra caçar essa galera, ainda mais essa galera que recuperou apenas uma arma, então melhor, deixa eles de USP mesmo, lá ninguém, a gente não precisa ir atrás dessas kills e tá tudo certo. Quinto ponto da Audi que nesse lado TR. Pelo começo deles, né? Venceram o pistol e aí já dá essa tranquilidade maior pra galera da Audi que trabalhar desse lado, ainda mais no seu mapa de escolha, né? Então, esse 5x1 já dá essa... Pô, calma, a gente tá bem, estamos confiantes. E agora vem esse pause novamente da B4 pra conversar, né? E também tentar dar uma esfriada na Audi que ali, tentar buscar alguma coisa. E agora o seguinte, a gente observa os meninos com esse armado completo de novo, né? Perdeu o round econômico, situação da B4 é bem complicada, acho que por isso esse pause e o time perfeito pra conversar, pra acertar. Ildzão, como você disse, o momento da Audi que é muito bom, é 5 roundzinhos do lado TR começando ainda, já é perfeito, então tem que tentar de alguma maneira quebrar isso agora pra não deixar a Audi que, sei lá, chegar em 7, 8 rounds, senão fica bem difícil o lado CT. Exato, a B4 tá pausando mesmo pra dar essa esfriada e falar, pô, vamos fazer round porque senão vai ficar uma situação muito difícil. e olha, o suplex muda a postura e vem pra ele saber aqui, viu? Posição dele ali cravada de AWP, já se movimenta, vai pra caixa, enquanto isso batida do lado de fora do Machos, ele joga um pouco mais agressivo, vai colando aqui pelo vermelho e o Knight tá do ladinho dele. Tem a Molotov, ele escuta, ele fala, galera, tem uma galera aqui lá no vermelho. Hum, o Vlazinho parece que viu ele, viu ele de algum jeito, acabou conectando a primeira eliminação de Sparo, não conecta do Remix. Tentativa, segunda tentativa dele, o W1 com duas eliminações, deixa agora a vantagem nas mãos do time da B4, o Realzinho também aparece muito bem, Knight tá no chão, 4 contra 2, o pau se funciona, o Vlazinho vai pra cima e agora ainda tem a chance de recuperar o round que tá todo mais favorável pra B4. Olha que round agora fez o W1 junto com o Real, totalmente na mira, e olha, o Ryze acha uma kill importante, hein. Kill ali do turnar e dois contra dois. Ele acabou não, ele saiu da posição, né, mas não cravou a mira do metal que ele sabia que tinha alguém ali. Acho que ele ficou preocupado com o terra. E a C4 tá com suplex, né, ele tá ali no pé e vai ser muito difícil recuperar agora. Vai de WP, esse cruzado bem interessante, o W1 agora, vem pra cima, tentando antecipar a posição do primeiro jogador, acaba sendo avistado, finalizado pelo W1 Ryze. Sozinho agora o Vlazinho aí na tentativa de garantir o cut e mais a posição do suplex. Surpreende, traz o segundo ponto. 5x2, B4, pausou, conversou e resolveu o segundo pontinho convertido. Exato, e olha, foi, foi num, corajoso ali os jogadores da, foram corajosos os jogadores da B4 agora, porque olha, o W1 ficou nessa posição onde o Remix tava já lá no pé, né, a vantagem era total do Remix, e mesmo assim, venceu a troca. O Ryze até tentou causar um pouquinho mais ali, porém a C4 tava bem longe, acabou sendo dropada ali, e os jogadores da Odic acho que não se atentaram a isso. Sete rounds, sete rounds, três pauses já, né, solicitados. Galera bem, acho que bem atenta a isso, em tentar consertar e tentar, acho que desde o início, arrumar ali, deixar bem alinhado o time, e agora o pause é da Odic. E é muito por conta dos rounds que estão sendo muito parelhos, né, Marcato? E aí a galera da Odic, que venceu cinco pontos aqui, porém, a grana não tá tão boa assim, né, o Rissioli é obrigado a 20Tec9, acho que por isso vem esse pause pra organizar as coisas aqui. E a Odic, mano, tá mandando bem, porém, perdeu esse round aqui, a B4, tem a chance de empatar. Verdade. Vamos lá. Fique agora mais agressivo do Suplex pelo metal, trabalho de Smokes de novo lá do lado de fora. O Martius já coloca também a sua, vem uma flecha aí na sequência, pro domínio aqui do meio, ele faz a passagem, passagem perigosíssima, do Martius ainda mais porque vem uma Molotov, e ela foi, nossa, ela foi ali pra escada, não foi exatamente pra rilva do do Secret. Martius trouxe o remix, mas Rissioli cobra na sequência, no fade da Spook vai entrar no House, consegue a visão do Night, mas ele vira rapidamente, recupera e garante, essa eliminação deixando no 3 contra 3. E agora a gente vai de comunicação dos jogadores da Odic, na rádio CBCS, solta aí pra eu duçar. Eu tô parado ali no Secret. Mano, eu tô naquele, mano, sem saída do fora aqui, parado. Subiram na montanha, tá? Fechado. Certinho. Fica a gente morto, vem comigo. Não, era o Alph. Você. O Alph vai ter descido, vai. Saiu ou não? Não, não, não. A gente vai virar um cara pro terra, não há certeza. Dando costa de vocês, guys. Não, não, não. Vem na minha trade. Ou você? Não vi nada, não vi nada. Vamos pegar a braca, eu só arroba. Vem, vem na trade. Vem, vem na trade. Vem, mora, bora. Só as vezes. A gente sobe duto. Cat, quer dizer. Meta, 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 meta. Boa? Casa, casa, casa. Casa. Na casa do meu, eu não quero que a gente tava. C4 tá ali. No caso. Inteligente o turnai, deu toda a volta. Tá meado ele? Não tem. Não tem. Acho que não. Ai, valeu, valeu. Valeu. Tá aí então, comunicação dos jogadores da Odic. E foi de fato, um lance muito difícil pro Net converter. Ele não tinha informação precisa do jogador e tava com apenas 14 de vida e tá aí. Jogada agressiva do Matheus que pelo menos na primeira aqui acabou se pagando, mas depois foi cobrado, né? É, e agora a gente fez esse kill do Riss. Olha, de AWP, né? O W1 avança ali e era o que a Odic precisava. Ele queria isso. Eles param o round, a gente viu na comunicação, eles falam, pô, tô mirando isso, tô mirando aquilo. e aí eles acertam a call porque faz com que o W1 erre e porém não conseguiu capitalizar o round por conta dos jogadores da Odic que o Turnai tava muito bem posicionado também. Bem demais e acabou levando o terceiro ponto então econômico do lado da Odic bem agressivo, o W1 cobre o primeiro mas é derrubado pelo Blazin. Escoca agora na passagem, não conecta esse disparo de AWP. O suplex, ele é forçado a recuar e o Blazin vai pra cima dele, vai com tudo. Vai enruxando ali, amigo, como se não houvesse amanhã. Chegou lá no catch. Que isso, bagunçou total aqui a defesa agora, viu Marcato? E olha o remixão, vai pegar de costas completamente vendido o primeiro jogador, pressão contra o Turnai, é cercado completamente, eliminado. Três contra dois, agora tem o domínio do Bombida, tem o plant da C4 realizado, retenque difícil, ainda mais porque o remix tá cravado na região do duto, finaliza o realzinho e deixa sozinho o Matheus, ele contra três da Odic. Pausa, ou melhor, pausa não, né? Mas conversa ali no freeze e essa conversa do econômico, da meia compra funciona muito bem. Na verdade, eles forçaram, né? Forçaram tudo, Marcato. Eles surpreenderam aqui os jogadores da B4, porque eles não esperavam isso, não. O W1 até avançou de MP9 ali na região da B, acabou sendo punido e aí foi caindo a casa. O Vla muito agressivo, pressionou bastante o suplex e aí o remix pegou aquele time, aquele gap também. Perfeito. Fechado, exato. E a estratégia, eu acho que era essa mesmo, o remix tentar marotar quando os jogadores ali causassem na defesa da B4 e dá muito certo. A equipe ali da B4 agora se complica financeiramente, porque não esperava esse forçado por parte da Odic. E tá aí, round, de novo, pausado por parte da equipe da Odic. Da B4 agora, né? Da B4? Eu estou ouvindo a produtuça falar Odic, eu entendo B4. Fala B4, eu entendo Odic. Desculpa aí, hein, produtuça. Obrigado pela paciência. Tamo junto sempre. Tá aí o replay conferindo, né? Aquela eliminação importante ali que o W1, que o W1 não, né? Que o Vlasin fez pra cima do W1. E depois, acho que o ponto foi a loucura do Vlasin que deu muito certo dele passar pra cima do suplex, pressionar, subir, catch. E aí, como você disse, bagunçou toda a defesa e abriu aquele gap, aquele espaço pro remix jogar. Que jogo, hein? Certeza. E a equipe da Odic teve coragem, né? De forçar, sim, porque se perde também. A B4 faz três em sequência, tem a chance de empatar e igualar a economia e agora a Odic, graças a essa coragem que eles tiveram, faz esse sexto ponto e já joga a equipe da B4 de novo no econômico, né? Exato. O econômico agora vamos ver se funciona. Vlasin justo primeiro, o Turnai bem posicionado, acaba sendo derrubado pelo Knight. Na smoke mesmo, Ryze finaliza o Turnai. Ou melhor, o Rissioli que finalizou o Matheus porque foi ali quem deu o último disparo, mas o Ryze machucou bastante no meio da smoke. Smokezinha pra dar aquela folga, aquela brecha pro plant da C4 e agora sim vai ser realizado. Belíssimo round, né? A equipe aqui da Odic entra muito bem e variando bastante suas estratégias, né? A gente já viu o round pra B, eles começaram pressionando aquela região, aí já tiveram round lá pro Secret e agora fazendo essa entrada na A, então isso confunde muito a cabeça dos CTs porque eles tentam fazer alguma coisa, a Odic faz outra e tá dando muito certo. Já chega ao sétimo ponto e é um TR quase que perfeito, né? Pelas circunstâncias do jogo, jogando muito bem, não dando chances pra B4.A desse lado CT. Vamos lá, round finalizado agora, sétimo ponto garantido do lado TR, o W1 tá bem posicionado ali pra tirar uma arma, vamos ver se ele consegue pelo menos punir um pouquinho a economia da Odic, não, nem foi o copo, ele foi pra cima, agora ele foi, conseguiu. E o Remix acertou, hein? Acertou, mas acaba sendo cobrado na sequência, só que não recuperaram a WP. Mas quase ele consegue ir de a WP pro próximo round. Imagina se ele, né, se reseta o round na hora. Foi por pouco, foi por pouco. Muito pouco. Mas acabou caindo ali, pelo menos ele tira essa WP que é um armamento muito caro, né? Então, conseguiu ali o seu objetivo que era pelo menos punir alguém, tirar um pouquinho, olha lá, ó. Ele recuperou, só que caiu no segundo que resetou o round. Vamos lá, tem mais um round valendo. Batida agora do Knight, apenas com uma flashzinha, nossa segunda perfeita do Rissioli. Que belo trabalho, que bela team playzão. Bem, bem demais agora. A equipe da OTC consegue já abrir os caminhos aqui nesse round. Ai. Real? Real? Que isso? Eu não vi onde ele pegou, mas ele buscou duas kills. Foi cobrado pelo Vlasin agora, o turnário consegue o avanço também lá pela casinha, deixando a vantagem agora nas mãos do time da B4. Três contra dois, o Knight, ele tá bem, hein? O Knight tá muito bem agora. É, mas os jogadores estão todos na A, o Knight ainda não tem essa informação, pode aqui pegar sim, ó. Olha, interessante o posicionamento do Knight. Passou ali, ele não viu. Opa, viu a ponta? Meu Deus. Opa, viu, viu, agora ele viu. Acertou o primeiro jogador, mas foi cobrado pelo turnário na sequência. Dois contra um, Vlasin tá sozinho, já tem a info dos dois últimos. Coloca a C4 no chão, agora vai ter a chance de garantir um ace, um ace não, um clutch pra equipe da Odic. Primeiro jogador agora na passagem, foi cobrado o primeiro de costas, ele tem informação do segundo, foi pra abertura, machuca bastante, mas não finaliza. Tá ali com 50 de HP contra a 24. Granadinha tabelada, ainda machuca bastante, mas o Turnai rasga, rasga o Vlasin na mira, acerta o HS, coloca o quarto ponto na conta da B4. 7 a 4, que balaça que ele acerta, que ele conecta contra o Vlasin. Impressionante, tinha 13 de vida, 13 de vida, E que frieza agora teve o Turnai, né Marcato, porque ali a vantagem era toda do Vlasin, que começou dando tiro, e aí ele puxou uma granada, deu a chance do Turnai se reposicionar, esfriar ali, e ele rasga na fumaça da H&E, e deu mais vantagem ainda pro Turnai, e o Vlasin acaba desperdiçando essa chance que poderia até quebrar novamente a B4. Agora eu vou acertar, Eud, pausa e tático da Odic. Agora acertei. agora sim. Agora eu fiquei prestando bastante atenção, eu prestei menos do seu comentário e eu sou monotarefa, sabe como é que é? Vamos lá, vamos lá, 7x4, esse pause, e ainda mais em um round que foi muito, muito parelho. E olha, olha a economia da galera, pra gente ter uma noção se o jogo tá pegado ou não, é isso daqui. Se olha pros dois times que estão armados e ninguém tem mais nada, nada no banco pra, pra gastar pro próximo round, uma derrota, enfim, qualquer coisa do tipo, a galera fica zerada. 7x4, round que vale dois. Sendo muito definido ali em clutches também, em situações bem parelhas como você falou, e aí a partida fica assim, um drama atrás de drama, mas quem tá levando a melhor ainda é a Odic. Com certeza. Que isso, Knight? Nossa, ele amada. mais um jogador, Knight, tá impossível, menino. 15 eliminações, rasgando todo mundo que aparece pela frente. E se olha, agora é ele quem derruba o Matheus. Fica com dois jogadores apenas do lado de defesa, dois jogadores apenas do lado do time da B4, turna e pelo menos desconta pra cima do Knight. Para um pouquinho, cachorro louco. Segura o menino, pelo menos nesse momento. E agora tem quatro jogadores, Vlasinha aparece pelo terra no timing perfeito pra buscar mais um e aí, né, deixar só o W1, ele contra quatro. Que jogo vai fazendo Knight impecável? Nossa, agora foi sem respeito algum, né? A estratégia da Odic logo depois do pause vem na mira, no fora. Isso é muito improvável. E o Knight, meu amigo, o Marcato do céu. Nossa, eu sou fã do Knight. Falando assim. Não, ele é um estilo muito agressivo e que a galera sabe, mas não consegue porque ele tem muita mira na gente feita da fã do Knight. É impressionante que joga a mira e a agressividade do Knight e ele muito confiante vai pra cima e ganha o round. Ele ganhou o round, ele abriu, ele matou dois e abriu espaço pro time fazer o que quisesse ali e levar o ponto. O oitavo ponto tava cravado. Tava cravado de AWP. Ele não tava de M4, ele tava de AWP. Absurdo, o absurdo que fez o Knight aqui. Tá jogando muito bem, né? Você mencionou. Quinze kills já pra ele. O Vla vem logo na sequência ali. Então esses dois jogadores ditando o ritmo do TR. E é... É muito bom quando tem dois entres, assim, dois caras que puxam essa responsa. Sim. Porque facilita e bagunça também a defesa, né? Porque eles fazem coisas improváveis, tem reações rápidas e acaba também quase um. Não tá esperando e perde o round. E essa escolha de mapa agora, né? A gente já entendeu que tava muito... Olha isso. Olha a primeira abertura, depois o segundo jogador, ele vem com um tapinho, um abraço, valeu. E aí o Rissioli, né? É que a gente viu o replay, beleza. A gente vê na tela dele e fala, ah, não, foi tranquilo. E a gente fala em câmera lenta, né? Foi fácil. Mas a gente viu na tela dos adversários, do suplex e do real. Apareceu. Não teve nem chance de atirar. Na hora que você vê, você já caiu. É... É impressionante. Que isso, cara? O que faz o Knight neste round anterior? E agora, como eu disse, aquele round que poderia valer por dois porque a economia da B4 tá devastada. A chance do nono ponto, apenas ali, aquela K nas mãos do W1. De resto, pistolas pra equipe de defesa. Situação interessantíssima pra garantir o nono ponto aí, Aotk. O real agora tá preso. A galera sabe dele. Ele tá tentando vir ajudar aqui seus companheiros, mas ele tá preso ali com oito de vida e uma USP marcada. E o Riccioli falou, eu tô indo, eu vou buscar, pode deixar. E agora sim. fazer o real. Ó o Knight, né, Smoke? Ele levou um. O Knight derrubado. Tem agora a abertura pela região do Terra. Matheus ainda tá ali pelo vidro. Esperando, quem sabe fazer um cruzadinho com o suplex, né? Se entrar ali na mira dos dois, pode ser uma eliminação pro time da B4. Cadê o HS? Ele acertou o HS. O Riccioli acertou. Só que ainda assim não tem a chance. Valoriza, né? Dá aquela valorizada. O Riccioli fala, galera, não tem muita grana, a gente não tem muita grana. Eu vou recuar aqui depois desse HS e bora garantir o round de maneira bem mais segura. E agora o domínio vai acontecendo lá do Bomb da A. Olha! O jogador, o HS conectado do jogador Matheus. Mas na verdade foi o suplex, né? Que acertou o HSzinho, mas não finalizou. Somente o W1 com a SAKA é guardar porque o round já tá na conta do time da ODC. Nono ponto pra eles. Kim, round bem trabalhado, com muita calma, muita paciência. Roundzinho bem adulto, né? É, o W1 apostou ali, pra parte de baixo do mapa, mas seria interessante ele ter escolhido um outro lugar pra ficar, né? Ele que tinha guardado a SAKA, tentar ali matar algum jogador junto com seus companheiros e proporcionar um armamento melhor, né? Porque tava todo mundo de USP ali, deitar ali mesmo seus companheiros e ele causar na economia. Só entrei dando, né? Fazer alguma coisa a mais e ele decidiu ficar mais sozinho nesse bombsite da B, mais pra baixo ainda. E aí acabou que não encontrou ninguém, não usou a SAKA guardada pra nada. Tá aí, garantindo pelo menos pro próximo round, nono ponto, agora sim confirmado pra Odic, 9x4, primeira metade, chegando à sua reta final. Edizão? É, um 9x4 expressivo, né, Marcato? Porque, quem sabe a dificuldade que é de jogar desse lado TR e Nanook e a Odic, como eu falei, variando bastante suas estratégias e confundindo a cabeça ali dos jogadores da B4 que não conseguem segurar o Marcato, tá muito difícil mesmo. É mais mérito da Odic, na minha opinião, e também de mira, né? A gente viu aquele round do Knight que não tem nem o que falar. É só matar o Knight, né? Aí você vai ver, eu nem vi o Knight, amigo, você não tá entendendo, eu nem vi ele. Ele só me rasgou. Vamos lá, round valendo. A B4 tem que, tem que começar pelo menos, tem que fazer pelo menos esses seis pontinhos pra ficar melhor um pouco no final da primeira metade. Se a Odic colocar esse, de novo não vai ter grana, então de novo a gente vai ver sub, pistola, algo desse tipo ali nos armamentos da B4. Vamos que vamos. Matheus. Olha a saída dele na smoke. E ele deu informação, exato. Ele deu informação, o Knight, olha só o time dele. Nossa, mesmo assim não conectou, dessa vez não. Dessa vez o Matheus consegue levar a melhor pra cima dele que acaba derrubando também mas o jogador do gozinho foi derrubado na B1. Segura o Rising mas é cobrado pelo Remix. HS de AWP agora tem a chance do plant. Só que a vantagem numérica tá nas mãos da B4. Olha, e aqui o Remix toma uma decisão interessante, né? Porque ele pega C4 mas vai pra cima aqui, ó. E se ele consegue essa kill deixa no 2x2 ganhável agora, hein? Bem ganhável agora porque tem o domínio ali do Bomb. Tem jogador pelo Breaking Bad e agora o Remix tá esperando a chegada do jogador que vem lá pela região. Nossa, agora é questão de timing. Hellzinho encravado esperando a abertura do jogador mas ele acaba escolhendo esperar viu a passagem só que aí revela a posição. Manda aquele disparo já tem a informação dos dois jogadores. É só subir pra A. Avisa ali a galera da Odc pros seus companheiros que é só ir pra A porque tá liberado e é exatamente o que fazem os jogadores. Colocam nesse momento a C4 no chão e é jogar esse 2x2 retake. E agora o Real fez barulho subindo, né? Remix já tem essa informação e não sabem do suplex porém ele tá vindo pelo Duto, Marcato. Vai ser bem difícil. Vamos ver agora Duto falso dos jogadores e o Seuoli vence a primeira trocação suplex entrega também a sua acerta o varado conecta agora é contra o Remix é do E. WP Remix finaliza a garante atira no corpo e o décimo ponto é nele décimo ponto pra Odc contra a 4 da B4 que round apertado que round até o final ali a gente tava sem saber pra quem iria porque foi muito lá e caiu. O Matthew jogou muito bem nesse começo, Yudizão. Jogou muito bem o timing dele foi muito bom ali pra virar no sentido aranha dele e conseguiu pegar o Knight e o Knight só mata de frente quando ele pega o cara de costas ele fala não, tá muito fácil pra mim deixa quieto meu negócio são kills difíceis né? É, mas brincadeiras a parte o que jogou o Remix e o Rissioli agora nesse 2x3 né? revertendo uma situação e a B4 se complica muito a gente precisava desses 2 últimos pontos finais. Demais eu falo principalmente pelaquela jogada da porta do Dumbledore onde o Remix vai abrindo e espera o Rissioli da Calde meio que sanduichar aquela região e aí o momento perfeito de abertura enfim aquela kill importantíssima Matheus agora trabalhando muito bem de novo consegue 2 eliminações o Vlasin faz a cobrança mas também fica bem machucado 8 de vida pra ele vantagem nesse momento numérica do time da B4 e aí? E aí amigo? escorregou hein? escorregou o servidor ali deu aquela quedinha no momento decisivo mas tudo bem relaxa relaxa a gente daqui a pouco restabelece a comunicação ali com o servidor pra acompanhar tudo que tá rolando nesse jogaço jogaço de ódio que B4 claro que a B4 ainda não mostrou o SESC a gente sabe que eles têm ainda falta um pouco mas a gente viu que foram muitos rounds no detalhe ali coisas que que acabaram custando bastante pro time da B4 mas no geral a Otic vem muito bem exato pra mim é mérito total pra equipe TR pra equipe da Otic que tá jogando muito e como você falou os detalhes ali fizeram a diferença e fizeram a diferença pro lado do TR e quando o CT não consegue fazer 2, 3 rounds em sequência a economia fica muito ruim e não consegue fazer bons armados né Marcato e aí acaba que pega confiança também dos jogadores da Otic e eles estão atropelando até o momento atropelando pelo menos nesse momento daqui a pouquinho a gente continua e ó segundo mapinha Mirage mapa esse de escolha da B4 lembrando né a galera tá jogando no mapa da Otic então claro que a gente não esperava um placar elástico assim mas a gente esperava um favoritismo principalmente nesse primeiro mapa da Otic eu inclusive coloquei aí um favoritismo na MD3 pra Otic mas eu tenho uma coisa pra te falar se for pro 1x1 eu acho que naquela ancentezinha a B4 é melhor que a Otic pelos mapas ali Marcato realmente se for 1x1 mesmo a Ancent a gente já viu que a B4 venceu né a equipe ali da Otic mas eu não sei não viu Mirage é muito 50-50 essa Nuke eu achei que a B4 poderia até chegar mais junto por ter começado lá do CT mas não a Otic tá passando o carro e a Mirage tem que esperar pra ver não sei não se vai ser tão fácil esse unzinho pra B4 vai ser difícil a gente tem jogador na tela Realzinho jogador aí da B4 tá ali jogador de escuro também tá jogando no escuro esse foi meu parceiro e eu brigava com ele você brigava é porque ele queria jogar no escuro aí eu falava não vamos jogar no claro aí ficava aquela meia luz virava uma balada exato não não balada não balada um round aceso exato a gente revessa um round aceso um round apagado e aí né aí você via nossa esse round o Yudson jogou muito bem e o Realzinho não jogou nada e no outro aí você sabia qual o motivo né luz acesa ou luz apagada mas enfim a gente tá falando nada com nada aqui o Yudson é um parceiro é um parceiro eu só queria relatar que é um parceiro aí que o CS me deu e é muito 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 engraçado é um cara sensacional o Realzinho quem conhece ele não parece isso é verdade quando eu não conhecia o Realzinho eu achava que era um cara tipo mais quietão na dele e tudo mais mas é um comédia é um comédia essa é a verdade olha lá a galera no office tá ali todo mundo juntinho cadê o cachorro louco tá ali no cantinho direito olha lá olha ali o Knight é ele no cantinho ali olhando pra trás o Knight tá muito bem tá deitado inclusive ali na cadeira você viu mandou ele a cadeirona aqui assim ó tá balançando como se não tivesse acontecendo nada nada que valesse vaga aí pra Gameplay Arena no Rock in Rio e tá ali muito bem o Knight esperando a gente ficar 100% pra dar a continuidade a essa Nucky só que esse pause é um pause que acho que é muito interessante por mais que seja técnico ainda assim é um pause que às vezes esfria um pouquinho a galera da Otic e a B4 talvez tenha a oportunidade de também resetar um pouquinho e esfriar a cabeça é com certeza mas eu acho que na pegada que tava ali ainda mais portada lá no TR a Otic já fez um bom trabalho esse pause não vai surtir muito efeito não eu acredito até porque a Otic tava passando o carro e outra a B4 pausou se não me engano três vezes já a B4 já já pausou as três vezes lá no início do Ralf já tinha pausado e olha virado o Ralf virou ali teve um probleminha mas o round continuou né Marcato probleminha pra gente exato caiu a nossa conexão aqui porém a galera continuou o round e virou um 10x5 expressivo aí por parte da B4 vamos lá então segunda metade da Otic segunda metade valendo a pistol round agora é quem joga do lado do CT é a Otic do lado TR RAB4 já tem a primeira eliminação W1 derrubou o remix e agora passando em direção o bombe da B vamos ver se o Rissioli consegue buscar algum jogador vem sendo pressionado lá pela região do vidro acaba buscando mais uma eliminação W1 e consegue o domínio desse bombe da B C4 colocada no chão e agora é retake complicado Knight traz o primeiro vem no pulante agora a Ryzen bem posicionado o D1 bate meio realzinho turnar e desconta agora no X1 pra cima do Vlazin consegue aqui mas é cobrado pelo W1 somente ele Knight contra W1 o menino tá quente hoje vamos ver se ele leva mais um clutch mais um pistol será? vamos lá tem ali o desarme o defuse kit do ladinho dele ele vai buscar já tem informação Knight deixa que ele garante deixa que ele leva mais um pistol pra equipe da Odic décimo primeiro contra cinco de novo ele o menino o cachorro o cachorro o cachorro da Odic levando mais um ponto seis agora de diferença Hildizão difícil hein o menino tá inspirado tá tudo dando certo bem demais tá tudo dando certo a gente viu que essa última kill Marcato ele tava correndo também de novo e mesmo assim consegue a kill mas tá muito concentrado dá pra ver né e agora já consegue vinte eliminações o Knight o pistol muito importante a B4 opta mesmo plantando opta por fazer ser econômico né Marcato sim e esse round era fundamental pra B4 é uma situação agora bem mais difícil pra equipe aí do lado TR vamos lá o que me surpreende o que você falou porque um time que planta a C4 numa situação dessa geralmente costuma forçar né beleza eu forçaria puxaria sacar o Marcato pra justamente tentar tirar essa diferença logo no início pra não deixar a economia da Odic confortável e aí você acaba que opta por um round que vai tentar punir vai mas é muito mais complicado né às vezes ali você até dropava duas AK jogava dois de Eagle e tentava alguma coisa puniria até um pouco mais a economia exato aí não foi essa escolha agora o Remix vai pra finalizar dois jogadores derruba a C4 o Matius tá sozinho e já foi explotado pelo barulho né a galera já escutou ele vem o Blazino pulante pra garantir então 12º ponto 12 a 5 primeiro mapinha já está bem interessante pra equipe da Odic e agora sim armado e armado esse que é o tudo ou nada pra B4 na minha opinião exato eu acho que todos os rounds agora viram o round do jogo pra B4 não podem mais errar qualquer errinho a Odic fatura e leva esse mapa pra casa e falando do round anterior é um round bem tranquilo né perfeito ali não perde ninguém muito bom pra economia CD e agora sim a B4 precisa muito desse primeiro armado vamos lá primeiro armado então rolando e já tem batida agressiva granadinha caiu no pé do realzinho metade da vida dele foi embora metade da vida acaba perdendo ali o jogador da B4 temos um round voltado mais na direção da rampa vamos ver Rissiole está no meio do caminho pode ser feito par de posição acaba garantindo na mira mesmo aqui o próximo do suplex cobrado na saída pelo W1 passagem agora pela rampa liberada jogadores tem a opção de descer pro bomb da B mas também de ir aqui na direção do vidro direção essa que o Turnai tomou exato essa kill que o Rissiole consegue porém não consegue escapar você viu que ele estava tentando para manter a vantagem exatamente agora a B4 para o round e espera a decisão que a Odic vai tomar vamos ver até o momento o round vai rolando e nada acontece Knight ele está ali quase que na base você está marcando justamente esse avanço ele sabe do gap ele sabe que pode passar então ele já se posiciona para tirar ali a possibilidade e deixar a galera mais tranquila de ninguém subir quiet vamos ver se eles de fato finalizam aqui para o bomb da ave a primeira smoke 30 segundos no relógio vai ser para a mesmo smoke lá pelo terra bem amolotado contra o Blazin ele antecipa muito bem derruba o mate já tem informação sabe que a C4 está por ali W1 também está na mira do Blazin mais um jogador no chão o tempo é curtíssimo o Ryze derruba o turnê lá pelo Cat agora somente o Realzinho ele com metade da vida contra a 3 com 10 segundos no relógio não tem escapatória finalizado pelo Remix e o ponto mais um ponto para a Odic 13 a 5 agora se já estava complicado agora complicou de vez agora complicou mesmo não tem muito o que fazer e olha o Vlazin jogou muito bem ele mesmo de EP9 a equipe e o time dele da abertura exato a equipe da B4 faz a Molotov em cima da casa porém ele fica num posicionamento onde a Molotov não tira ele de posição e aí ele se aproveita disso do elemento surpresa garante o 13º ponto e a B4 agora resta rezar por encaixar esse roundzinho viu Marcado será? vamos ver olha a granada de novo a granada do Knight acerta e tira metade da vida do Realzinho e agora ele quer ele quer o que amigo? ele quer trocar um tiro sincero ele quer te trocar um tiro honesto lá na região do fora busca o primeiro jogador deixa quase quase o W1 ali com um de vida e aí ele vai insiste na posição vai causando bastante dano nos jogadores do lado de fora e quer finalizar ele quer kill amigo aí ó mais uma kill pra ele será que o Realzinho vai dar mais uma? vamos ver faz abertura tenta conectar a pedrada mas está difícil 18 de HP finalizado agora pelo Voazin e somente o suplex ele contra 4 situação terrível aqui pra B4 o Knight está muito confiante a gente vê ali você mencionou muito bem ele queria trocar tiro acaba a bala ele recarrega e vai de novo não quer nem saber e faltam somente 2 agora pra odd que vem fazendo uma nuke muito boa quase beirando a perfeição exato 14 a 5 a odd que vem muito forte olha só a odd né 1.04 contra 9.44 para este primeiro mapa está muito bem aí e o placar justifica né obviamente a galera da odd que tem a chance agora como disse o Wild dois roundzinhos pra fechar o que precisam pause técnico agora de novo da odd é agora vamos ver o que aconteceu lá eles que estão em game office né pode ter acontecido alguma coisinha ali com o computador de alguém ou talvez até com a internet de geral né não sei mas acontece também né marcateira e pausezinho ainda bem que não começou o round está tudo tranquilo 14 a 5 ainda não rola aquele not live nossa quando rola no meio do round é triste ou às vezes você já principalmente quando você consegue às vezes uma posição ali de repente dá o né aí trava aí trava você fala não eu já tinha conseguido essa passagemzinha um marote então seria terrível né você consegue um marote a galera manda um not live aí é é dureza mas vamos lá por enquanto na base mesmo os jogadores já pediram esse pause solicitaram e às vezes já tiraram vamos que vamos soltaram né vamos que vamos pelo freeze time ali já soltaram rapidinho só aquele ajustezinho galera caiu água no né tem essa também né a galera derruba as coisas né caiu água aqui no mouse aí aí azedo aí azedou vamos lá vamos lá vamos lá 14 a 5 estamos de volta e já tem round valendo batida lá pelo fora não réuzinho de novo jogando sozinho molotov acaba tirando um pouquinho da vida dele o knight agora ele tá soltinho ele vai pra cima do réuzinho será que ele vence mais um duelo ele não suspeitou agora ele viu a passagem viu ali o pezinho do réuzinho busca essa aqui o recua valoriza sabe que já fez o trabalho naquela batida do lado de fora e agora vem a b4 de novo na desvantagem no começo do round o knight tá muito confiante não tem o que fazer ele vem pra cima e ainda mais tá tudo certo né o real agora ficou de costas pra ele ali e acaba que não consegue aqui o remix agora consegue capturar na passagem do jogador pela região da rampa ele valoriza recua ele insiste e ele busca mais um dupla bate pro AWP da equipe colocando ainda uma vantagem maior neste round e mexendo a situação bem difícil aí do round agora praticamente impossível porque o Riccioli deita o turnai e o suplex de AWP nesse momento talvez pode pensar até em guardar olha Marcato acho que nem guardar aqui acho que já foi mesmo as esperanças aí que a b4 tinha acabaram muito improvável reverter essa situação e guardar seria bom seria mas tá indo ainda conseguiu uma kill quase morreu e agora vai guardar agora vai guardar então tá aí 20 segundos no relógio mais um ponto é o 15º pra odd que precisa de só mais um pra levar um a zero no geral e já ficar aí com uma situação de bem mais interessante um pezinho uma mão ali nas passagens aéreas para o Rio de Janeiro vamos que vamos eu estou empolgado eu estou empolgado eu estou no clima nossa senhora vai ser bom demais e eu estava vendo o Rock in Rio pela TV ontem meu Deus a galera que está aí no chat também com certeza viu imagina como vai ser a vibe dessa galera lá no Rock in Rio só que é o seguinte semifinal teremos no dia 8 e a galera no dia 8 não pode quem vencer vai ter que ficar na humilda não pode ir para o show ficar até não tem negativo negativo não não humilda tem que concentrar volta para o hotel vale título vale título não pode chegar no outro dia no dia da grande final ali tendo visto todos os jogos ficando até tarde lá e agora olha ele e olha ele de novo aparecendo aí Knight já foi com tudo para cima do turno isso o Plex na Smoke derruba o Rissioli fica no 4 contra 4 essa WP já mostra aí o porquê de ser guardada no anterior cobrando o jogador lá na região do fora na saída do terra e agora o Knight recua valoriza um pouquinho e o Rissi joga sua atenção na região da rampa 4x4 agora parado né Marcato porque não tem muito que a B4 fazer tem até alguns utilitários ali porém o avanço do Knight causa muito né porque eles não estão esperando quem que avança a porta Marcato fala pra mim ele tá muito confiante não tem jeito só um cara que tá no dia dele e tá sem coleira esse daí avança e com a mira né que todos os todos os as condições estão aí no check riscadas pro Knight porque ele tem tudo isso no dia de hoje tá impossível o jogador da da Odc e ele foi buscou e agora vamos ver como termina este round 35 segundos no relógio remix já WP ele pela região do secret ele tirou a mira ele não viu passagem pelo terra agora 25 segundos o tempo tá ficando muito curto a Odc vamos ver se vai ter a leitura a passagem do primeiro remix contabiliza a primeira eliminação já avisa Knight busca mais um e agora somente o Mathius eliminado e o primeiro round ou melhor o primeiro mapa vai pra Odc 16x5 vitória da Nucky e uma vitória maiúscula dessa equipe uma vitória absurda da Odc sobre a B4